Pessoal, estamos de volta aqui tomando chá como a gente recentemente fez, só que ao invés de estar do lado de fora da casa, a gente está do lado de dentro, porque lá fora está frio, está o que? Uns 8 graus? Sim, está chovendo e daqui a pouco o jardineiro vai vir fazer barulho, então para evitar dores de cabeça, a gente resolveu fazer o Chapecas hoje aqui dentro de casa mesmo. E esse vai ser o nome do quadro e a gente estava tentando descobrir quem que falou isso pela primeira vez, porque foi uma sugestão dos comentários, porém eu descobri que o primeiro a falar Chapeca neste canal fui eu, fui eu, num vídeo de 3 ou 4 anos atrás, eu estava mostrando um conjunto de chás e fui falar Chapeca e com a minha genial comunicação, eu misturei uma palavra com a outra e falei Chapeca sem querer. Mas recentemente eu consegui descobrir quem que foi o primeiro a sugerir o nome Chapeca para o quadro, então deixa eu abrir aqui no celular que eu deixei anotado, o Góis mandou um chá com Chapecas? Chapecas! Chapecas ou Chapeca? Chapeca! Chapeca! Então está aí, muito obrigada pela sugestão, criamos um quadro no canal, então assim, periodicamente faremos um vídeo nesse estilo, onde a gente conversa, vocês escutam e todo mundo fica feliz. É a expectativa. Aí, em relação a todo mundo feliz, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, temos o Luigi, maravilhoso aqui, né? Esse Luigi aqui é fantástico, eu adoro brincar com a Baby, porque ele é de controle remoto, fiz um unboxing no canal BRKS Edu, e aí ontem eu fiz uma live para os meus alunos do curso, do meu curso, aí eu subo e essa peca. Ela chegou com um semblante sério para mim e falou, ah, eu tenho uma notícia para te dar e eu não sei como falar. Aí eu já fiquei imaginando... O quê, né? As piores hipóteses, né? O que que aconteceu? Papam! Tá faltando algo, né? Então, a Baby tava super feliz brincando e dançando, eu tava brincando com ela na sala, e ela tropeçou e caiu em cima disso aqui. E na hora que ela caiu, eu escutei o crack, eu falei, ah, meu Deus, quebrou, quebrou o brinquedo do Edu. Mas graças a Deus a Baby tá bem, não aconteceu nada, só que a rodinha aqui quebrou, o eixo quebrou, e depois o Edu abriu e descobriu que dá para consertar, então, dos males o menos pior, assim, então... Mas assim, eu achei engraçado que ela ficou, tipo, muito preocupada de me dar a notícia, mas assim, é um brinquedo, é um bem material, quebrou? Quebrou. Vamos tentar consertar, acho que vai dar certo. Eu fiquei mais frustrado porque a Baby adora brincar com isso aqui. Nossa, muito. A gente controla o carrinho, a gente foge dela, aí ela corre atrás, pega, posiciona, aí a gente acelera, aí ela corre atrás, é bem divertido. É uma brincadeira tipo Tom e Jerry, assim, sabe? É muito engraçado, ela para, espera a gente dar o comando, a gente solta o carrinho, ela corre atrás, e os gatos correm de todos, é uma folia aqui dentro de casa. É bom que todo mundo faz exercício, e por falar em exercício... Tá. Temos muitas coisas para falar, porque tem muitas perguntas chegando para nós sobre exercícios, alimentação e tudo mais, e vamos falar a respeito disso. Pois é, a gente não conseguiu se exercitar e também não conseguiu controlar a alimentação enquanto os meus pais estavam presos aqui, porque não dava para a gente se exercitar mesmo em relação à nutrição, a gente chegou num meio termo que misturava a alimentação dos meus pais com a nossa, o que foi prejudicial para a gente e extremamente benéfico para eles. Eles estão ótimos, porque eles aprenderam a se alimentar da forma que a gente se alimenta hoje, e para eles está, assim, super legal. E, assim, a gente estava conversando, eu e o Edu, sobre esses tipos de progresso, quando uma pessoa resolve encarar uma nutrição mais saudável, e o impacto que isso tem, assim, de cara, quando alguém resolve fazer isso, né? E é muito interessante que quando a gente resolve fazer uma alimentação extremamente saudável e benéfica por corpo, perde peso muito rápido. Então, a pessoa fica maravilhada, nossa, eu perdi, sei lá, 5 quilos em 3 semanas, e fica assim, nossa, essa dieta funciona. Mas, se você parar para pensar, não é bem só a dieta que funciona, né? Você diz muito respeito da comida que você está comendo também, né? Então, está balanceado, você está comendo aquilo que realmente o seu corpo precisa, você está fazendo o seu corpo trabalhar de verdade para ver se ele perde aquilo que tem demais. Então, tudo isso é uma mistura, é uma ciência, na verdade, né? A gente tem que sentar, estudar, analisar, e é isso que eu e o Edu estamos fazendo já há 3 semanas. A gente resolveu voltar a fazer uma alimentação extremamente mais regrada. A gente não tem, assim, uma filosofia, vai, de seguir, assim. A gente gosta muito de... No sentido de, assim, eu sei que tem gente, tem vegano, tem vegetariano, aí tem dieta keto, tem paleo. Eu já estudei todas, tem várias outras. Tem, e assim, na verdade, a melhor que vai ser para você é aquela que funciona melhor para você, né? Então, a nossa, hoje em dia, a gente mistura um pouco da keto, né? A gente... A gente leva algumas coisas em consideração. Porque a gente acha que foi muito benéfico para a gente. Eu, por exemplo, quando resolvi fazer a dieta keto, eu perdi 2 quilos em uma semana, e eu fico assim, uau! Então, eu vou perder 10 quilos em 5 semanas, mas não foi isso que aconteceu. E só para contextualizar. Então, o que a gente está falando é, com base na nossa experiência pessoal, e com aquilo que a gente estudou, eu não sou nutricionista, a Sapeca não é nutricionista. Não. Se você está buscando melhorar a sua dieta, a sua nutrição, busque informações, ciência, tá? Não busca sensacionalismo. Não. E tenta conversar com profissionais da área. Sim. O que a gente vai passar aqui é informação que a gente aprendeu e que funciona para a gente, ok? Sim. Em relação à keto diet, eu acho que em português é a dieta ketogênica, que chamam... Então, é uma dieta em que evita-se ao máximo o consumo de carboidratos e dá-se importância para gorduras. Então, por exemplo, adaptando a keto diet para a gente, a gente passou a no café da manhã comer bacon, a gente come bastante bacon e ovo mexido ou ovo frito, cozido, frito às vezes, né? Muito raramente, mas às vezes para dar uma variada e a nossa variada é assim, é daquele ingrediente, né? Que a gente vai... Ah, vamos colocar um parmesão, vamos colocar um não sei o que, vamos dar uma acrescentadinha para mudar. Não. A gente dá a variada naquele ingrediente que está ali. Então, por exemplo, o Edu meio que enjoou de eu fazer os ovos cozidos, então vamos fazer o ovo mexido, né? Então, para acrescentar um pouquinho mais de proteína, a gente coloca mais claro do que gema. Então, é uma coisa que a gente vai estar estudando ainda como que o nosso corpo vai se adaptando a esse tipo de modificação, a esse tipo de variada, né? Em relação ainda à adaptação e algo que veio de keto diet e também daquilo que o meu personal trainer me indicou, eu cortei totalmente massas. Então, às vezes a gente come a nossa pizza caseira, mas é a exceção e tudo bem, de 35, 42 refeições que eu faço por semana, não é problema em uma, duas ou três eu fazer algo diferente desde que não seja extremamente exagerado. Mas assim, numa refeição tradicional em que eu comeria, sei lá, arroz, algum tipo de legume e uma proteína, eu substituí o arroz. Então, aí no lugar ou entra a batata doce, ou às vezes batata normal, ou uma couve-flor, a gente chama de arroz de couve-flor, porque é uma couve-flor que ela está triturada, que tem o aspecto de arroz e substitui bem. Funcionou bem pra gente isso. Exatamente. Então, a gente... Desculpa. Não, eu só ia falar aqui. E aí eu acabei mencionando refeição, a gente tenta em toda refeição ter os legumes, verduras, então... Eu gosto quente, então a gente tem comido muito cogumelo, pimentão, cebola, brócolis, beterraba, couve-de-broxelas. Aí eu faço uma porção... Pra mim é uns 100 gramas disso, mas a proteína frango ou carne fica entre 100 e 150 gramas, depende da carne. E aí mais a batata doce, que aí vai variar de 70 a 100 gramas, que eu como, a Sapeca come uns 20, 25% a menos que isso. E assim, refeição assim, duas, três vezes por dia, mais o café da manhã, mais os meus lanchinhos que eu postei no Twitter, o que que é, que é uma porção de iogurte com manteiga de amendoim em pó, com frutas, com um molho de chocolate, que não tem caloria. Não tem nada. É um negócio maravilhoso. E assim, o que eu percebi é que pra eu me alimentar melhor e emagrecer, não é que eu tive que comer menos. Eu como muito mais. Mas é com muito mais qualidade. Exatamente. É isso que eu queria... Aonde eu queria chegar. Porque eu até vi que na postagem que você fez no Twitter, teve uma moça que falou assim, ah, mas também o que não tem de caloria compensa no preço. Mas infelizmente é isso mesmo. Você quer comer bem, você tem que pagar caro por isso. ainda mais em produto industrializado. É. Porque você quer comer bem, tipo, fruta, não é pra ser caro. Eu não sei como é que tá a situação no Brasil. Eu ouvi dizer que até o arroz tá caro, né? Mas assim, se você for comprar produtos naturais ou quase naturais, muito pouco industrializados, o preço é pra ser acessível. Porque fruta, verdura, legume, tem car... Claro que se você for comprar filé mignon ou picanha vai ser mais caro, mas assim, tem cortes de carne de segunda, como o pessoal diz, que são maravilhosos, dá pra consumir numa boa. E a forma como você prepara faz toda a diferença, né? Em vez de você usar um óleo vegetal normal, usa um óleo de coco, né? Diminui um pouco a quantidade de óleo, quer colocar um azeite, cuidado com o azeite, mas põe um azeite. Então assim, é muito na questão do cuidado, de como você vai manipular esses alimentos em seu favor. Então eu acho muito engraçado quando eu escuto assim, ah, eu não vou comer que eu tô de dieta, eu tô fazendo regime. E as pessoas colocam assim, que a ideia de fazer regime é parar de comer, e na verdade não. É você saber... É comer melhor. É comer melhor, exatamente. Eu fico inconformado que assim, às vezes eu faço um prato gigantesco, bom, então assim, uma boa proteína, né? Carne ou frango ou peixe, e aí junto coisas que complementam que nem eu falei, a batata doce, e aí, vamos dizer, cogumelo, cebola e pimentões. E o meu prato grande tem 400 calorias. Aí você vai ver um pedaço de bolo que ocuparia 15% do prato. Tem mais. Mais do que o prato inteiro. É, e vai te dar muito menos vitamina, vai te dar carboidratos com um excesso de açúcar, vai te fornecer pouca proteína, pouca gordura, boa. Porque, sim, caloria é caloria, é uma medida exata. Mas, junto da caloria, o que que tá vindo pra você? O açúcar de uma fruta, por exemplo, não é um açúcar que é prejudicial. O açúcar de um produto industrializado, o açúcar acrescentado ao alimento, claro, se você consumir direitinho, não vai te prejudicar. Mas, se você consumir em excesso, isso pode ser muito prejudicial. Então, o que eu vejo que tem funcionado pra gente, assim, é, em vez de tomar um suco, come a fruta. Imagina que, você vai comer uma maçã. Normalmente, com uma maçã, você se sente saciado. Mas, um suco de maçã, se você batesse a maçã, você ia comer umas 4, 5 maçãs. Você tá se livrando da fibra, você tá pegando um excesso de açúcares. Que o seu corpo não precisa. Você tá colocando alimento demais no seu corpo. A mesma coisa, bom, vai valer pra qualquer suco ou pra qualquer tipo de batida, né? Algumas, claro que serão super saudáveis. Mas, pensa, laranja. Você pode comer uma laranja ou você vai fazer um suco usando 6 laranjas. Então, pense em como a saciedade funciona e lembra que a gente tá numa sociedade moderna há pouco tempo. Tenta pensar nos nossos ancestrais. O nosso corpo tá adaptado pra viver como a gente vivia, sei lá, 10 mil anos atrás. mais. Então, era mais atividade física, que seja ficar de pé e andar e correr um pouco. E era menos alimento, era menos alimento processado. E, tipo, é uma benção que a gente tem ao alimento processado hoje em dia, porque o acesso ao alimento hoje em dia é bem mais fácil do que era antes. Mas isso nos dá acesso também a uma alimentação muito desbalanceada pra aquilo que o nosso corpo tá preparado. Eu queria citar alguns números só pro pessoal ter de referência. Então, antes da sapeca ficar grávida e durante a gravidez dela, eu tinha cerca de 18% de gordura corporal. Eu fazia academia, mas eu não me alimentava direito. Quando a baby nasceu, que aí acordava de madrugada e de madrugada eu comia chocolate. Eu amo chocolate, tá? Não estou culpando o chocolate. O meu comportamento que era o problema. Então, ela acordava pra amamentar de madrugada e eu ia junto e ficava comendo chocolate 3 da manhã. Aí de novo, 6 da manhã. Aí de novo, 9 da manhã. E fazia refeições que não faziam sentido. Era excesso de doce e pouco alimento bom. Subi pra 21,5% a minha gordura corporal. Sem engordar muito, eu tava perdendo musculatura e ganhando gordura. E aí, por causa disso eu resolvi pegar sério na academia com um personal que é bodybuilder que fala, né? Bodybuilder, é. E ele fez uma rotina de alimentação pra mim e de treinos que eu rapidamente em 3 semanas eu fui de 21,5% de gordura corporal pra 17% e conforme eu treinava com ele eu cheguei a baixar pra cerca de 11,5% de gordura corporal. Foi assim, o mais baixo que você já teve na vida. É, aí eu tive a pedra no rim e tal isso deu uma prejudicada agora com a pandemia também. Mas enfim, de novo que a gente voltou a se alimentar direito e fazer exercício eu não tô perdendo tanto gordura corporal só que a minha massa muscular tá subindo bastante óbvio que vocês não vão perceber isso por vídeo porque a gente começou há 3 semanas e eu quero dar pelo menos um período de 10 semanas pra chegar a mais conclusões. mas eu já percebo que eu tô melhorando fisicamente. Sim, já melhorou sua postura eu já consigo ver alguns músculos mais saltados em você assim eu vejo tá, vocês não mas eu vejo e é mas tudo isso é verdade então a gente tem que assim você quer entrar nesse mundo primeiro você tem que aceitar e fazer direito porque se você quiser fazer e daqui 10 minutos você ah, mas eu vou comer aquela vou dar aquela beliscadinha ali tipo, esquece você não tá pronto pra isso outra coisa procure um profissional né, um profissional físico né, um educador físico e um nutricionista também no caso assim tem aqui o do Edu ele é nutricionista e personal trainer né ele é formado em educação física ele é formado em nutrição e em história é, o cara é uma biblioteca poliglota é, ele é uma biblioteca ambulante então assim a gente tem é bastante apoio nesse sentido então às vezes a gente por exemplo uma ideia só pra vocês terem uma ideia a gente pra ter um controle bem radical do que a gente tá consumindo eu faço uma vez por semana eu faço a comida da semana inteira eu faço porções extremamente exageradas e aí o Edu vem com a nossa balancinha de cozinha eu comprei as marmitas individuais e aí a gente já deixa tudo pesado etiquetado na geladeira porque na hora da fome é só pegar tacar no microondas esquentar e comer pra não ter aquele pra não ter aquela abertura pra comer aquela besteira que a gente não precisa né e... ah, e além disso como quando você começa a comer direito você come muito mais sério você acaba comendo muito mais o que que acontece eu tenho um café da manhã que me deixa muito bem saciado no começo eu tinha que lutar pra aguentar comer tudo e ainda assim menos calórico e com mais vitaminas e proteína do que um café normal então assim é um café que me deixa super saciado aí no meio da manhã eu como o que eu postei no Twitter que também é uma delícia tem muita proteína pouca caloria eu fico saciado porque proteína sacia muito bem o corpo aí chega o almoço que é o que eu falei pra vocês que é proteína com batata doce com legumes vegetais é bastante comida então você fica saciado no meio da tarde vem mais um daquele meu mega iogurte que é super saudável e aí eu fico saciado então como o tempo inteiro eu tô comendo eu tô bem e se der fome o que que a gente tem? gelatina com zero açúcar adicionado que é uma gelatina de 10 calorias nem isso basicamente você tá tomando água é então assim você tem opções saudáveis pra seguir eu lembro que o meu personal uma vez falou pra mim assim se você bater aquela fome em você faça um prato de comida e coma é muito melhor do que você cair na bobagem de cair e comer uma besteira né então pelo menos você tá ingerindo coisas saudáveis que o seu corpo precisa né por exemplo no meu caso eu até falei pra ele ah eu quero eu acho que vou parar de comer carboidrato ele falou não faça isso não faça isso porque senão o nosso treino vai por água abaixo o que que vai acontecer você quer perder peso se você parar de comer calorias todo o nosso treino que a gente fizer aqui o seu corpo vai roubar força né caloria dos seus músculos pra poder manter o seu corpo em atividade também então você não vai ganhar massa muscular e eu falei então tá bom então eu coloco as calorias como a caloria não os carboidratos como a menor quantidade do prato mas elas estão ali e de fato eu já perdi massa de gordura e já ganhei massa muscular em 3 semanas de academia então assim gente beber água dormir bem se alimentar bem e fazer exercício é o segredo da coisa né e pra emagrecer vale mais a pena puxar ferro do que fazer cardio ok é o que os estudos indicam beleza de tudo que eu vi de estudo científico e além disso junto alimentação óbvio ir à academia e comer mal é bem melhor do que não ir à academia e comer mal mas a nutrição é muito importante você só ganha massa muscular se você estiver comendo bastante proteína então no meu caso eu tenho comido um pouco mais do que um grama de proteína pro meu peso pro equivalente do meu peso em libras a gente usa em libras aqui então eu tenho tentado comer cerca de 200 gramas de proteína por dia você precisa encontrar o valor que funciona pra você de acordo com a sua gordura corporal com os seus objetivos mas corram atrás porque assim beleza vocês olham pra gente a gente tá bem mas também não é nada absurdo fisicamente só que vão ver os resultados que os grandes atletas ou que as pessoas que realmente estão bem fisicamente atingiram é através de exercício e alimentação não é do dia pra noite tem que ter muito foco isso vai fazer bem pra vida de vocês toda ok você vai conseguir ficar mais confortável ter mais energia durante o dia vai ter menos problema de saúde e enfim eu acho que vale a pena olhar no longo prazo por isso que eu pensei nesse projeto de 10 semanas e aí a gente vai adequando alimentação e exercício de acordo com o nosso progresso exatamente eu acho que vale muito a pena então daqui 10 semanas a gente volta a falar sobre isso sobre os nossos resultados o presente que eu dei pro Edu de aniversário tá sendo super assim excelente ele tá fazendo um controle super bom e a gente descobriu também que o sono dele melhorou bastante é uma boa noite de sono também ajuda muito né a ter pique a ter força energia pra poder fazer tudo que você quer então assim levanta da cadeira e vai correr atrás de coisas legais pra você tipo eu sei que e não é pecado tá você querer comer um fast food não pode a gente também come tá só não faça disso um prato diário sabe e você me lembrou de uma coisa importante também porque tem gente que fica segurando que vai comer a semana inteira pra no sábado só comer porcaria porcaria entre aspas não faça isso não faz isso não faça isso come direitinho durante a semana quando você tiver vontade de comer alguma coisa fora da dieta come mas sem exagero tipo se você quer comer um vamos usar como exemplo um hambúrguer que é muito calórico e seguido de uma sobremesa come mas come um hambúrguer e uma porção da sobremesa não vai comer três hambúrgueres e três porções da sobremesa porque as vezes o déficit calórico que você teve a semana inteira você perde só nessa bobagem uma única refeição tá e tenta comer bem o tempo inteiro que aí você não sente fome e aí uma coisa também que é tipo você terminou de comer um hambúrguer já come a sobremesa porque aí o seu corpo vai processar isso tudo de uma vez só porque o doce é mais difícil pro corpo processar então você comeu né o hambúrguer já come a sobremesa e para por aí tá se se vê por satisfeito e para tá aí vai tomar uma água vai fazer uma caminhada um exemplo disso é que o o arroz tem um índice glicêmico super alto mas a gente não costuma comer arroz puro então quando ele tá arroz com o feijão com a carne com vegetais e daí que o índice glicêmico de um alimento isolado é alto o resto todo equilibra então é esse raciocínio que que você tem que seguir né tipo eu tenho eu baixei no meu celular eu não tenho Fitbit então eu uso o MyFitnessPal que é assim um aplicativo bem legal por onde eu monitoro também tudo que eu tô fazendo e tanto o Edu quanto o meu personal falou assim não fica anoiada na questão de de quanto de carboidrato de quanto não sei o que tipo tenta manter uma uma proporção razoável mas tenta bater a quantidade de calorias por dia não me importa se e proteína e proteína né não importa se tipo você passar 100 gramas disso por exemplo hoje eu tô comendo em torno de 1200 calorias por dia desde o momento que eu tomo café da manhã até a hora que eu janto a minha alimentação tá baseada em atingir 1200 porque foi o objetivo que eu tracei pra poder chegar na minha proporção de massa muscular e gordura corporal que eu quero tem dia que passa e não tem problema que um dia que passa porque no dia seguinte provavelmente não vai passar a gente tem esse tipo de controle então é um assunto muito vasto a gente tem estudado muito a gente tem assistido bastante informação na internet tem bastante coisa interessante tomem cuidado com documentários porque documentários são interessantes pra gente pegar pontos de vistas diferentes mas normalmente um documentário tem como objetivo vender aquilo que é a opinião do diretor por bem ou por mal tá normalmente são pessoas obviamente bem intencionadas mas assim pense que você é você e só tem você no mundo tá então você tem que procurar informações que vão fazer bem para você por isso que procurar ajuda de profissionais o nutricionista e o educador físico é muito importante pra você chegar num plano de ação e seguir nele tá como o Edu falou isso que a gente relatou aqui é o que nós estudamos junto com profissionais que vai ser bom para nós dois né o plano dele pra ele e o meu pro meu não significa que você daí do outro lado tenha que comer 1200 calorias pra ter o mesmo né estereótipo físico meu não não é isso que vai acontecer você precisa entender o seu corpo você precisa entender as necessidades que o seu corpo precisa né que você precisa pra fazer as coisas acontecerem e eu acho que a gente vai ter muito a ganhar nessas próximas sete semanas a gente entrou na terceira semana né e vamos ver daqui sete semanas a gente volta a falar sobre isso mostrar os progressos e se vocês tiverem algumas dúvidas que quiserem conversar lembrando que nós não somos profissionais nem nutricionistas nem educadores físicos mas a gente tá aberto a tentar ajudar no que for preciso mas pense pense a longo prazo quanto isso vai ser bom pra vocês porque é assim nós já não somos jovens né nós já somos assim jovens adultos mas nós não somos adolescentes e tipo o corpo de um adolescente queima caloria faz é muito age muito mais rápido né e a idade chega gente se a gente não cuidar desde cedo lá na frente a gente pode ter problemas que alguns são irreversíveis exatamente eu não queria usar essa palavra mas é a verdade então assim pensem a longo prazo vocês assim tipo quer ter uma melhor qualidade de vida no futuro evite hipertensão evite problemas cardíacos evite sedentarismo você não precisa fazer não tem dinheiro pra pagar a academia cara vai fazer uma caminhada uma caminhada que você faz no bairro tipo dá 10 voltas no seu quarteirão já é um exercício pelo menos você sai pra respirar coloca uma música no fone de ouvido e vai ver o céu sabe faz qualquer coisa qualquer coisa pra se movimentar eu acho que isso é o mais importante assim você coincidir alguma atividade física e uma boa alimentação e assim é aquilo que o Edu falou tipo alimentação a gente acabou comprando coisas que são caras porque é mesmo mas felizmente aqui é bem mais barato do que é no Brasil mas isso não significa que você aí do outro lado não possa ter também tipo coma frutas coma verduras sabe tem muitos legumes que tem muita coisa boa a oferecer pra você sabe em vez de comer uma pratada de arroz com feijão substitui o feijão com arroz por sei lá coloca beterraba cenoura faz um refogado de cebola come com um peito de frango grelhado isso já é um super bom prato e fica gostoso e assim pelo amor de Deus sem esse lance ai eu não como brócoli tudo bem não come brócoli come outra coisa que substitua come sei lá couve de bruxelas come cogumelo couve flor não é possível que você não goste de nada porque se você não gosta de nada aí aí é um problema sério é porque no geral eu vejo ai eu não como não como mas é que a pessoa não não se dá o direito de tentar experimentar tem que começar assim você tem que ter o foco se você não consegue focar no objetivo você está desistindo num detalhe do tipo ah não consigo acrescentar sei lá 50 gramas de brócolis na minha alimentação põe um queijo cara onde mais você não vai conseguir fazer as coisas que você precisa pra vida sabe por exemplo couve flor couve flor é um negócio muito sem graça mas você pode fazer um gratinado de couve flor fica maravilhoso você cozinha o couve flor coloca numa travessa bonita coloca um pouquinho de creme de leite fresco joga um queijo por cima bota isso pra gratinar pum maravilhoso é come isso com uma sobrecoxa de frango assada 10 de 10 puta pratão isso aí enfim já dei uma receita se alguém fizer comenta aqui depois enfim é bastante tempo de vídeo espero que vocês tenham curtido é mais pra inspirar vocês a correrem atrás porque galera eu fui de 21,5% de gordura corporal pra 11,5% em pouco tempo em alguns meses sim e é possível gente é só você acreditar e correr atrás sabe então assim tipo é tem uma coisa também pra homem é muito mais fácil tá eu assim pastei bastante pra conseguir perder peso de gordura ganhar massa aí veio a quarentena tudo desandou mas eu já perdi alguma coisa tanto que a gente vê eu e o Edu a gente olha um pro outro e fala assim realmente você ganhou aqui você perdeu ali não sei o que e assim é benéfico é muito saudável nós estamos assim vivendo um momento muito diferente na nossa alimentação acho que tem sido a nossa melhor fase melhor melhor porque como come muito não fica com fome não dá vontade de comer o que não deve uma outra dica que a gente dá também tipo compra uma dúzia de maçãs compra uma cesta bem bonita chega em casa esteriliza tudo lava todas as maçãs e bota essas maçãs no meio da mesa por onde você passa toda hora porque na hora que te der vontade de comer alguma bobagem você vai lá e come uma maçã mas o ideal é não ter bobagem em casa ou ter uma unidade pra quando você estiver desesperado tudo bem vai e come meu ponto fraco é chocolate eu amo chocolate não tem chocolate em casa não a gente não tem comprado e quando comprar vai ser o que uma barra porque aí comeu comeu acabou já era até a próxima vez e é assim a gente tem que cuidar você falou um negócio da pizza sabe o que eu pensei na hora que você falou isso que a última vez que a gente comeu pizza foi pra gravar o vídeo desse canal faz bastante tempo então a gente ah e tem as alternativas né fazer uma massa diferente você morre de vontade de comer massa massa né é mas acha que não deve tudo bem recorra a alternativas a massa alternativa que substituir muitas vezes não fica tão gostoso quanto mas se você caprichar fica e assim tem muita coisa que vocês podem fazer mas a gente vai parar por aqui porque a gente precisa buscar a baby na escola pessoal obrigado pela atenção um beijo fiquem bem aí a gente vai a gente vai se você for